Legal. Pode falar? Boa noite, população de Paulo Jacinto. Estou aqui, graças a Deus, porque hoje, às quatro horas da tarde, quase morro, mas não há como Deus. Deus me devolveu a vida mais uma vez, né? Estava conversando ali com uma colega minha e de repente me faltou o ar, fiquei sem ar. E, graças a meu bom Deus, em seguida eu fui para a emergência e lá eu tomei os remédios. O médico me orientou a tomar mais um da minha medicação que eu estou tomando. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui na minha casa junto com o meu filho, meu esposo, né? Que hoje eu poderia estar agora dentro de um caixão ali na sala, mas se Deus não me levou mais uma vez, porque Ele tem algo para mim, eu não sei o quê, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz por estar deitada aqui na minha caminha, né? Agradeço primeiramente a Deus pela vida e pela medicina, né? Que abaixo de Deus tem que ter a medicina. Muito obrigada a todos os profissionais de saúde e ao médico que me atendeu. E fui bem atendida, graças a Deus. Tenha uma boa noite. Por que eu não estude? É. Tenha uma boa noite. Obrigado.